Eles estão num dilema agora, que eles sabem que é Glock, né? Mas... É... Vai, vai. Chequinho. Meu amigo, meu amigo. Sobrou tudo na mão do Felpera. Felpera? Felpera? Opa, opa! Cinco de HP. Valeu! É, droga, droga, valeu! Valeu! Um X4! Um X4 do Felpera de P250 sem colete, rapaziada! Você tem aquelas skins cansadas que pensa em dar um upgrade? Apresento pra vocês o CSGOFAST, o site que irá te ajudar a conseguir novos skins de maneira segura. Acessando o link no comentário fixado, você recebe 10% de bônus e ainda ganha uma caixa de graça para começar o seu novo inventário. Utilize meu código ZANON e comece hoje mesmo. Corre lá e não perca essa oportunidade. Um X4... Vini... Eu não tenho, velho... Opa! Agora eu acredito, Vini. Mano, só vaza, só vaza. Jogada de Highlight. Olha aí. Ó, ó. Que beleza! Tô falando... Tô falando, Vini. Acredita, Vini. Ué, qual a boa? Qual é a boa aqui? Pegada pra evazar. Kit! 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 Olha o Kit! Olha o Kit! Olha o Kit! É nosso! É nosso! Que coisa linda! Que coisa linda, porra! Que loucura! Que loucura! Que loucura isso aqui! Chupa! Caramba! Todo mundo zoado, velho. Todo mundo zoado. Ó, dependendo... Com três tirinhos no pé, ó. Ó! Meu amigo! Meu Deus! Ele é diferenciado. Ele é diferenciado, velho. O Istory consegue aqui... Mano, esse Istory, ele é muito ligeiro. Ele só pega ângulo de rato, velho. Ele só... Cara... Fallen! Fallen! Caramba! Ele é muito bom, velho. Ele joga muito, velho. Ele joga demais, mano. Meu amigo, velho. Caralho! Que professor! Caramba! Opa! Que isso? Ué! Você temo! Você temo! Ele chocou! Ele chocou! Meu amigo! Olha a garazinha santa! Grafite! 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 É, cara. Luchov. Pô, Luchov. Ah, que azedou, cara. Tem que arriscar um pouquinho, né? Um pouquinho mais. Quatro num bombe. Agora já... Beleza, Gafolo. Traz pra nós, Gafolo. Beleza, Gafolo. Ô, Gafolo é o cara, viu? Gafolo é o cara. Você é o cara, Gafolo. Alguém ajuda! Alguém ajuda! Gafolo! Gafolo! Você é o cara, Gafolo! Que beleza! Beleza! Nossa... Beleza! 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 É o 1x1! Beleza! Que que é isso, Watson? É ele! 1x4? Que que é isso, cara? O que é isso? 4x1. O que é isso? O que é isso? O que é isso? a gente tá tirando ele vai plantar o chelo vai plantar se plantar isso daqui tá ótimo vai acredita acredita não sim 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 opa chelo chelo falem uuuh caralho vamo eu tô tornado coração esse campeonato acontece em tanta coisa vamo aqui não é nem com mais coração tem que ter o falem tem kit o falem tem kit é ó ó vai 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 tô falando tô falando eu tô falando eu tô falando eu tô falando chupa uuuh legal que legal meu deus porra meu deus porra caralho escutou 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 é olha a calminha olha a calminha olha a calminha vai martelando olha lá ele vai martelando e o pessoal vai tendo que correr dele corre dele corre dele corre dele corre dele corre dele corre dele o linguição tá puto deu tempo deu tempo 1x4, é isso? Aham, que grafite, olha lá, olha que massa, é aquilo, ele tem que matar 1, reposicionar, matar o segundo, reposicionar, tem que tirar 3 e 1x1, ganha o primeiro x1, ganha o segundo x1, 1, 1 de HP, nossa, ele foi direto, tá zoado, é a regra do CS, se o cara tá zoado, e aí, olha o 3x1, meu amigo, Beleza, ó, ai, tem round, hein, tem round, se plantar, plantou, os caras vão esperar, os caras vão esperar o Lurker, o Fala, o Fala, tá ali, ó, no meio da, da Smoke, já arrumou a Mac 10, essa aqui, o Tielo, essa aqui, o, toma, reposicionou, legal, Tielo, pegou a informação, legal, Tielo, é um muito zoado, legal, olê, que roundaço, porra, é você, porra, tem que cobrar, ué, tem que cobrar, velho, não, 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 porra, um de HP, o safe, caramba, tem round, viu, quando você fica com um de HP, algo especial está por vir, Uh, deu certo, deu certo, abocão, porra, mano, aqui é bem forte, eu tô aí pelo, valeu, valeu, e vai saber, né, Zev, opa, cagou, tem que trazer esse round, velho, se o Zev é gold, ele traz esse round, eu acredito, chegou a hora do Brasil, eu tô acreditando, velho, chegou a hora do Brasil, eu tô acreditando, velho, chegou a hora do Brasil, nesse tipo de jogada, velho, eu acredito também, eu acredito, hum, aqui acabou, os caras traem radar, os caras traem radar, opa, olê, 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 meu, vamos, eu tô falando, porra, guarda, Tabson, guarda, carimbo, meu Deus, ah, mas o cara já chega, parece que ele tá de AW, um com 4, outro com 11, velho, nossa, o carimbo ainda tem HE, meu Deus, caralho, será que, opa, não aparece, não aparece, que beleza, droga, que beleza, planta, relaxa, planta, planta e relaxa, não, como é que você, tem retrofile, fallen, ai, molecada, papel e caneta na mão, aprende a jogar um clutch, ai, ó, usa esse smoke, pode usar, usa esse smoke, espera mais um pouco, ó, 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 espera mais um pouco, isso, espera mais um pouco, calma, ó, espera mais um pouco, finge que vai, não vai, isso, faz os caras ficarem nesse bombe até o final, voltão, ó aí, ó aí, é isso, vai direto agora, vai direto garoto, 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 vamos, 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 que que é isso, cara, Brasil, vamos, caralho, eu to falando, garotinho, deixa os caras errar, nossa, tá na mão do professor, presente ou ausente, presente, 18 a 16, é, brincadeira, ali, ele é rápido, ele é rápido, toma, cara, existe um mundo aqui, hein, esse, esse round de AW no bombe dele é jogável, isso, vem um por vez, é a única coisa que eu peço, isso, não dá para ele ver aí, que loucura, vamos lá, vamos, vamos, Amor!